Tela branca com texto preto. Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Coronavírus. Atenção para todos. Primeira edição. Rio de Janeiro 2021. Apoio. Ministério da Saúde. Fiocruz. Fundação Oswaldo Cruz. Parceria Ampliar. Realização Movimento Down. Mais movimento de ação e inovação social. Uma mulher branca com cabelos e olhos escuros. Os cabelos longos estão presos. Veste blusa preta com marca Movimento Down. Mais ampliar. Calça legging azul e tênis cinza. Está em ambiente com carpete cinza. Parede de fundo de madeira que tem apoiado os itens de atividades esportivas. Como cones, bolas, placas de EVA, halteres e outros. À direita, parede de vidro que permite a entrada de luz natural. À esquerda, parte de mesa redonda de madeira com pés de metal e cadeira branca estampada com bolas coloridas. Estamos vivendo um momento de atenção à pandemia. Durante o confinamento social, a nossa tendência foi adotar uma rotina mais sedentária. O comportamento sedentário foi associado a um aumento de peso nas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Isso foi ainda mais contundente nas pessoas com deficiência. Eu sou a Kiki Faria e o Movimento Down e o Ampliar Movimento te convidam a conhecer a série de vídeos acessíveis com orientações e dicas para uma vida mais saudável, pois continuamos protegidos em casa, respeitando o isolamento social. Bora ampliar oportunidades de atividade física e motivar as pessoas e suas famílias para uma vida mais saudável através do movimento? Oiê! Bora para mais um treino ampliar mais o Movimento Down? Bom, agora a gente vai fazer todo o exercício no chão. Para isso, eu recomendo que você use um colchonete ou um tapete bem fofinho para te proteger. Você pode também usar uma almofadinha para ficar mais fofinho e proteger a sua articulação, ficar mais gostoso, mais confortável o movimento. Bem, eu vou tomar um colchonete de água e a gente já vai começar. Nós vamos nos deitar de lado e eu vou colocar a minha almofadinha aqui embaixo para ficar mais confortável. Apoie bem o seu ossinho do quadril, estique o braço, flexione as pernas. Agora, estenda a perna de cima e o seu braço. Esse movimento a gente chama de carnivete. Traga o seu joelho e toque com as mãos o seu pé e estenda. Bora? Podemos começar? 3, 2, 1 e vai. Subiu e desceu. Leva sua mão lá para o tornozeiro. Perceba que o seu tronco acompanha o movimento, flexionando pela lateral. Isso! Estica bem a perna, estica bem o braço. Lá por cima. Continua. Não deixe o corpo cair para trás. Mantenha sempre o foco aqui na frente. Cotovelo para cima. Joelho para cima. Força que já está acabando. Está acabando. Bora, bora, bora. Mais um pouquinho. Não desista e deu. Boa! Traga o seu joelho um sobre o outro. Apoie a mão. Eu gosto de apoiar com a mão fechada. A gente vai abrir e fechar uma caixinha. Abre e feche. Suba a sua perna e volte. Perceba. Isso é muito importante. Olha o calcanhar lá em cima. Ele não pode ficar solto. Vamos começar? Preparou e foi. Subiu e desceu. Afastou e aproximou. Abriu e fechou. Continua assim. Calcanhar lá do alto. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Vem comigo. Subiu e desceu. Continua. Inspira. Continua. Sei. Eu sei que o seu bumbum está queimando. Continua. Não para agora, não. Bora, bora, bora ampliar. Vai, vai, vai. Esse exercício é bom para todo mundo. Ele é um exercício postural. Bora. Continua. Está acabando. Está acabando. Será que está acabando? Acabou. Uhul. Pode dar uma batidinha aqui. Senta. Anevear. E não fica com o bumbum. Beleza. Senta. Vamos para o outro lado. Prepara. Direitinho. Nem precisa beber água agora, pessoal. Vamos direto. Se posiciona Perna aqui na frente Posicionou Doelho dobrado Estica a perna de cima Estende o braço Preparou E vai E um Solta o ar E força Agora você já sabe tudo o que vai fazer Está mais fácil Mais gostoso Sem surpresa Bora Sempre respirando Sem bloquear a respiração Estica E puxa Estica, aproxima Não deixe seu corpo cair para trás Mantenha o foco Na frente Força na barriga Continua subindo Bora galera Inspira 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 Solta o ar Continua Está acabando Continua Mais um pouquinho Acabou Junta as pernas Bora lá Afastou Aproximou Subiu Desceu Abriu Abriu Fechou Começou Valendo Isso Solta o ar Inspira Um minuto Galera Continua Presta bem atenção Na execução Desse movimento A gente está afastando E aproximando Não deixa a perna Despecar Segura O movimento Na descida Também Força E segura Continua Abdome Travado Segura A força Aqui na barriga Não deixa o corpo Cair para trás Foco aqui na frente Isso Ai 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 Continua Bora 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 Isso Continua Eu sei Eu sei Mas você não vai parar Porque está quase acabando Continua Solta Volta Solta Aê Agora a gente vai adotar A posição Essa aqui com o pé na frente Presta atenção Que o tornozeiro está alinhado Com o joelho E aqui a gente não pode ficar com o bumbum baixo Ficar retinho Contraio o abdome Mão no pescoço E a outra tendinha A gente vai para o lado E voltar Preparou? Começou Afasta o doce Estica o braço Voltou Um E Dois Inspira Solta o ar Três Quatro Cinco Olha para o lado Seis Sete Oito Nove Dez Uhul Que desafio, hein? O outro lado agora Apoie a perna Repare que o tornoze está alinhado com o joelho Se você precisar Pode até colocar uma almofadinha Para ficar mais confortável, tá? Mão no pescoço Braço estendido Cuidado para não ficar com o bumbum caído Bate no bumbum Levanta esse bumbum Traga o bumbum Preparou? Preparou e vai Um Voltou Dois Voltou Empurra o braço lá para frente Voltou Quatro Voltou Cinco Voltou Seis Voltou Sete E oito Está acabando E nove Está acabando No capricho agora Dez Muito bem Legal Para acabar Para acabar agora Vamos para o chão Deitou De ladinho Vira de barriga para cima Ajeita o bumbum Os ombros no chão Mão no chão Puxa a barriga para dentro Puxa Deixa o caixinho alinhado Inspira Solta o ar E sobe o quadril Bem alto Um Volta devagar De novo Dois Não deixa a barriga solta Guarda a barriga Voltou Três Voltou Quatro A gente vai parar no cinco Inspira Inspira Subiu Bem alto Guarda a barriga Fica um pouquinho Sustenta Sustenta Desce devagar Sobe uma perna Sobe a outra Abraça o joelho Balança um pouquinho Ai que gostoso E vamos aproveitar E vamos aproveitar que já está aqui Quase alongando Bora procurar O vídeo de alongamento Para a gente completar Para a gente completar Esse treino E finalizar Muito bem Bora lá Tela preta com texto em branco Apoio Ministério da Saúde Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Parceria Ampliar Realização Movimento Down Mais Movimento de Ação E Inovação Social